E a rabeta balançando O primeiro refrão é pra sair do chão Sobe, 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 sobe Sai do chão, vê, vai do chão, vê, vai do chão, vê Vai do chão, vê, quer mais uma de quem? É, vai, soma, com o GG Vai do chão, vê, vai do chão, vê, vai do chão E o gritinho, vai, 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 vai Que hoje vai amanhecer o dia aqui, faz o L Faz o L, faz o L Swing não! Amém! Esse momento aqui, exatamente 4 e 15 da manhã E hoje tô em Campo Formoso, Bahia Joga a mão pra cima aí, meu povo baiano A lateral direita, galera aqui da frente Que ainda tá na energia boa da zorra É o seguinte Galera de casa Morram de inveja do povo daqui Da energia boa que esse povo tem Eu vou contar até o 3 E vocês, por gentileza, vão colocar as duas mãos em cima e gritar Porra, amor! Como diz a música Já acabamos de fazer uma brincadeira aqui Agora é sério que estamos sendo filmados Melhor dizendo, estamos sendo filmados o tempo todo Mas agora pra mais de 20 milhões de pessoas Através do meu Instagram Vocês estão ao vivo Por gentileza, por gentileza Galera da lateral esquerda Até a galera do funel aí na lateral esquerda Vocês aqui da frente, por favor Muito obrigado Vocês já na lateral direita Até lá atrás Joga as duas mãos em cima e grita Porra, amor! Vou contar, hein! 1, 2 1, 2, 3 Ah, se tu não me ajuda Com mais força Só mais uma vez De novo, de novo, de novo, de novo Ah, se tu me complica Olhou tanto o reverso Festival das Esmeraldas Tem que receitar campo formoso, caralho! 1, 2, 3 1, 2 3 1, 3 Toma, desce toma Essa pergunta é gigantona Senta, senta Flexiona Movimenta Cavalona Traba e toma Desce, toma Essa bunda Gigantona Senta, senta Flexiona Movimenta Otávio Toma Desce, toma Ô gigantona Senta, senta Flexiona Movimenta Otávio Toma Desce, toma Tá sabo Ta, gente Toma Senta, senta Flexiona E aquelas coisinhas que eu posso proporcionar Em outro bandidão você não vai achar E aquelas coisinhas que eu posso proporcionar Em outro bandidão você não vai Calma e calma, já sei Dois, sai correndo É a gente fazendo amor, meu Deus do céu É a gente fazendo amor e o pato fazendo rei É a gente fazendo amor e o pato fazendo rei Obrigado pelo carinho, pelo respeito que eu tanto presta Que Deus nos livre de todo mal, de toda inveja, de toda negatividade Muito obrigado! Quem se divertiu ao som do GG Joga a mão pra cima e faz barulho! Fique com Deus! Obrigado, 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 Campo Formoso 5 da manhã de ponto Obrigado por terem esperado nós e pela energia Até breve, se Deus quiser No GG você não vai Calvi, toma, desce e toma Essa bondagem do Antônio Senta, senta, flexiona Movimento é o cavalão Carvalho, garota, safada Seu nome é Maria, fogo safadona Comigo ela fecha Comigo ela toma O tapa, na tapa, garota, safada Seu nome é Maria, fogo safadona Comigo ela fecha Toma, toma Comigo ela fecha Comigo ela fecha Comigo ela fecha Comigo ela fecha Calling iada Comigo ela fecha Comigo ela fecha Bola Comigo eu A Bola E